Aí, só para vocês terem uma ideia, do quanto o surdo aprende. Numa palestra, nós reservamos 5% de aprendizagem. Numa leitura, nós guardamos 10%. Num filme audiovisual, nós guardamos 20%. Mas quando a gente vê uma coisa demonstrada fazendo, demonstrada fazendo, e a gente vê junto, a gente já começa a aprender 30%. Se a gente abre um curso de discussão e começa a debater, eu falando aqui sozinho com vocês, não. Mas se a gente estivesse debatendo, construindo, trocando ideias, fazendo, a gente estaria aprendendo em torno de 50%. Se eu for praticar fazendo, eu pratico com 75%, eu tenho garantia de aprendizagem. E se eu começar a ensinar, se vocês começarem a ensinar Libras, vocês vão para 80% até mais de aprendizagem. Porque quando você vai ensinar, você tem que gastar energia, desprender estudo, você se esforça, motiva-se para isso. Quando a gente sai dessa situação, onde é que fica o surdo? Fecha a sensação. O surdo simplesmente vai trabalhar só o quê? Na demonstração, no audiovisual, ele perde os 15%. A leitura e na palestra está perdida. E aqui, depois de duas semanas, o que nós lemos, perdemos, só temos 10% do que leu. 20% do que ouviu. 30% do que viu. 30% do que viu. Se você juntar aí os 20% com 10%, com 30%, é uma situação diferente. E o surdo, que nem leu, nem ouviu, só fez ver, vai ficar com 10%. E se ele vê o que está visto, se for um ver por trás da situação, abstrato ou metafórico. Então, é essa tomada de consciência que eu chamo a atenção de vocês. E é por isso que eu me preocupo com essa situação. Muita gente faz críticas severas a mim, dizendo que eu não gosto de surdo. Jamais. Eu só não gosto dos privilégios que dão para os surdos. Quem responde às provas são os intérpretes. A nota mínima é 6, passa sabendo ou não sabendo. Quem faz os trabalhos são os intérpretes. O professor escreve no quadro, manda o surdo escrever, copiou, pronto, é um bom copista, não sabe o que está escrito. Entra para a faculdade do mesmo jeito, do mesmo jeito, sem ter noção de nada. E assim vai vivendo. Então, é preciso... Vejam o que uma pediátrica, pediatra, falou para mim, aqui do município de Cajueiro Seco, divisa com Jaboatão, em Recife. Minha angústia é não entender a criança. Me ajude a conversar com ela, a saber como ela está e o que sente. O médico conversa com a criança. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Dói, não, 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 ai! A criança sua vai fazer o quê? Vai deixar tocar e apertar, sabendo que dói? Então, como é que a médica vai pegar uma criança e vai se interagir com ela? Sem saber sinais. Os pais. Tem uma história dos pais, da chuva. Essa história da chuva é interessante. Sai da chuva, menino. E a criança lá brincando. Na segunda vez, sai da chuva, menino! Tu vai ficar doente, tem que tomar remédio, eu vou gastar dinheiro. Vai ficar com febre e o menino lá brincando. Na terceira vez, já vai ser arrancando o menino da chuva, dentro de casa, ainda dá três lapadas e duas chineladas, e bota ele para dentro da cama, dormir, chorar, castiga o que for. A criança sai. Sabe quantas vezes essa criança vai para a chuva de novo? Nunca mais. Corre da chuva. E na chuva vai apanhar. Ela nunca escutou da mãe, sai da chuva que tu vai ficar doente. Ela não fez ligação de que a chuva vai deixar ela doente. Então, é essa a preocupação que Luiz Albérico tem para poder humanizar, sensibilizar, civilizar a educação dos surdos a partir da orientação dos pais. Apoio e orientação dos pais. E não pode ser a Libras é sentido, só sentido. Já pensou? O que é viver só em cima de sentido? A morte, por exemplo, só em cima de sentido. A morte pode ser descanso, pode ser eternidade, pode ser depressão, pode ser perda, mas também pode ser oportunidade e a passagem. Então, como é que pode ser sentido se é uma coisa individual? O que é a morte? Mesma coisa em relação à afetividade, ao amor. Cristina Solari fala muito bem em relação à construção do vínculo afetivo, da afetividade e da subjetividade do sujeito surdo. Criança surda. não ama. Não aprendeu a desenvolver o afeto. Porque ninguém conversou com ela, ninguém interagiu com ela. É só pode, não pode, ou porrada, sai daqui, ou vai pra lá, ou deixa ele fazer tudo. Deixa fazer, pegar na geladeira, deixa ele pegar no chão, deixa ele deitar no chão, deixa porque não sabe, não quer escutar aqueles gritos insuportáveis, sem controle. Qual foi o vínculo que criou? Porque a gente ama, bota no carinho, que a mamãe te ama, papai te ama, papai, 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 papai. Você fez errado, vai ficar de castigo, pense. Eu quero isso aí, posso? Não, pense o que você fez. Tem certeza, vai fazer de novo? Não, depois ele faz tudo de novo. Vai fazer de novo, depois faz tudo, um dia ele aprende. Mas essa é uma construção que a criança surda. Não tem essa educação, esse controle, essa orientação. Então, é muito complicado. Assistam o curso de Soler. Quem puder, participe. Vocês vão ver a diferença. Essa é a questão. E aí eu peguei, antes de começar esse curso, porque meus livros, meus vídeos foram feitos em 2012. E eu vi algumas respostas de alguns de vocês lá, dizendo, mas o material dele é de 2012, tem oito anos, ainda tem valor. Eu decidi, é descartável, eu fiquei na minha conta, não respondi nada, fiquei na minha. Tá, eu vou ser humilde o suficiente. E fui procurar os sinais. Aprender, tem lá, tem lá um, tem vários, que eu assisti, de três. Tem vários, pode dar, corpo humano e libras. Tem uma empresa, tem uma surda toda, tem uma intérprete, uma surda, não sei, vestida toda de branco, e tem outro surdo que dá lá os sinais. Gente, tudo é apontação. Não mudou nada. Tem até coisa pior. E aí está em vermelho, que eu vou mostrar a vocês. porque eles botaram a imagem de um homem e depois a imagem de uma mulher como se fosse diferente. Vejam lá. Independente do lado, da anatomia ou da fisiologia. Aí colocaram o corpo de um homem. Tocar e apontar. Olho, dente, gengiva, língua. Só que, língua, como é que eu vou apontar na língua se a gente... que é o Covid. Aí vem costas, tórax, pulmão, batendo. Aí vem estômago tocando, o baço, o fígado, tudo no dedo. E aí o fígado colocando com o dedo, no dedo de namorar, eu boto, dedo médio de namorar, tocando assim, na altura do fígado. Aí eu então, pega, isso para tocar. Para pegar, pega no cabelo, pega na orelha, pega na bochecha, pega no braço, pega na mão, pega na unha. Para pegar. Para arrastar, aí vem o tórax, ou então o abdômen, aí circulando na barriga, ou então nas costelas, no esôfago, aí vem se apontando, esfregando. Gente, aqui atrás é só o quê? Aqui na frente tem uma mangueira, atrás tem outra mangueira, depois tem a coluna, a estrutura, fora as artérias e vasos. É só apontar. É fraco, é um fiasco, é medíocre. é uma vergonha. É uma vergonha. Sudo tipo 1 vai passar em medicina, ontologia, enfermagem, vai. Com dificuldade, mas passa. Tipo 2, nunca. Com esse tipo de ensino, nunca. a não ser que o intérprete vá, saia da sala e vai entregar as provas para ele. Como muitos intérpretes, eu já vi, fazendo as provas, tem concurso público, tira da sala, leva para o outro canto. E ali vai consultar a internet, ou então vai dar a resposta, já vai com a prova pronta. Eu tenho resposta de intérprete. Ah, já vem com a resposta pronta, é só entregar para ele, só faz copiar as respostas. É assim. Ou então, por transferência, mama, ou então vagina, por transferência. Ou, a questão do pênis, que eu coloco aqui, a bunda. Eu já falei para vocês, eu não aceito esse, porque aqui é um sinal que provoca o toque, assédio, é um sinal pervertido, de bunda, este é. Aí vem as pernas, o joelho, de transferência, e vem transferir para a mão. Sinal, aí vem o sinal de ânus. Aqui nada teve sinal, aqui ó, está aqui, aqui sim tem sinal. Do ânus, do cérebro eles fazem isso, como sendo a questão do pensamento, mas cérebro, por favor, cérebro, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sul, depois vem ponte, burro, nada existe disso. aí sai do corpo do homem e vai para o corpo da mulher. Está lá, no corpo da mulher, sobrancelha, homem não tem sobrancelha, cílios, aí puxa para o cílio, cílios, isso é anatomia, isso é sinal para corpo humano, aí vem dente, como se dente não estivesse lá no homem, bota dente de novo, aí bota vesícula, o homem não tem vesícula, intestino, não botou no homem, o homem não tem intestino, aí vem ovário, útero, vagina, pescoço, e depois fez o sinal de sangue, o homem também não tem sangue, e fez o sinal de cintura, como se cintura fosse corpo humano, aí fez o sinal de osso, do esqueleto, o fêmur como osso, como batendo, e o quadril como abdômen, simplesmente na altura do quadril, e o abdômen uma coisa só. Então, este é o resumo do fiasco, da mediocridade, do absurdo, dos sinais para corpo humano. Um pensamento de crianças. Eu não gosto de ovo de galinha, só do mercado. Criança ouvinte tinha sete anos. Criança ouvinte. Só gosto do ovo do mercado. Não gosto do ovo de galinha. Aí, outra resposta, dessa vez, de uma criança, de um jovem surda. Eu não como carne de porco, porque o porco come sujeira. Ela não tem noção do estômago, do intestino, fezes, e que o corpo absorve o que interessa para ele. Ela não tem noção. Mito. Não se aprende Libras à distância. Vocês estão aprendendo. Parabéns, Bruno, e aos demais. Desafio. Formação bilíngue. É o meu desafio com vocês. O engodo. Os estudos aprendem igual aos ouvintes. Mentira. A ideologia, a língua materna é a Libras. Só se a família tiver Libras em casa. Porque senão não é materna. Vai ser uma mistura de apontação e grito. Isso não é Libras. A tirania, o surdo, tudo pode, sem educação e sem limite. E o transtorno, Libras, é língua dos surdos. Eu saí colocando assim para entrar em provocar vocês. Ah, é a língua dos surdos. Não. Lei 10.436, Decreto 56, 26 de 2005. Patrimônio nacional de todos nós brasileiros. Acaba com a história de dizer que é a língua dos surdos. Nada disso. É nossa. Todos se estudem e aprendem. Transtornos comportamentais. Surdo, tudo pode. Vamos ver algumas situações. Surdez, no caso, questão fisiológica e medicalizada são, e sócio-antropológica, nega a deficiência, colocando como diferença, dando privilégios, e isso por ser conveniente. Vou falar a vocês em relação à carteira. O intérprete passa a ser babado e surdo. Então, personal intérprete, acompanhando, fazendo tudo o que o surdo quer. na biologia, eu tive aula, estava, aula de biologia, o professor estava falando, sistema matropoético, o intérprete era TJ, testemunho de Jeová, e foi falar de Jesus, desviou o assunto por completo. Então, é assim, um compromisso. Isso aconteceu, e tem outras coisas que acontecem. tipo, na quinta-feira de noite, que é dia dos cultos, nenhum surdo vai para a sala de aula, vai tudo para a igreja, o intérprete chega na escola, não, não tem o surdo, não, então, vamos embora para a igreja. Chega lá, está todo mundo esperando ele, e começa a fazer o culto. A escola que se exploda. É essa manipulação que muitos fazem em sala de aula. E TJ é prioridade nessa situação de domínio e manipulação, de impor dentro da casa dos surdos para poder eles estarem dentro da igreja deles. Eu digo abertamente que, inclusive, eu já fiz uma denúncia no Ministério Público contra isso, essa situação do município, também fui eu que fiz uma crítica na denúncia, porque é irregularidade, várias, várias, são várias irregularidades. Superproteção, se tiver alguém aqui que é TJ, não estou falando da sua religião, estou falando do comportamento intérprete que assume uma postura de salvar o homem, salvar o outro, falar pelo outro, porque tem outras coisas. Então, superproteção, preocupação e alienação da família, a criança se joga no chão, já falei para vocês do menino, ele se jogava, ele se deitava e batia, já falei isso, da malcriação. O intérprete, para que ele precisa aprender isso? Não precisa, não, que ele não vai precisar nunca. Do professor, do Lauro, o Lauro é nome de uma escola, cansado, estava com o coração que está pulando, não, ele está passando mal. Ele não respira direito, a criança no surdo não aprende a respirar direito, não aprende a exercitar, a gente aprende, a gente tem, vamos lá, respira fundo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quem é que orienta isso para o surdo? Então, ele respirando errado, deixa o corpo lá, daqui a pouco ele vai ter as dores por conta da má respiração. Mercado de trabalho, horário, lei de trabalhista, é uma questão que, aí não interessa muito a vocês, mas, eles têm essa situação, não conhecem lei de trabalhista, legislação. vamos lá, vamos lá, agora começou a parte que eu discuti com vocês, e agora estou trazendo essa sistematização. Eu sei que é cansativo, se eu colocasse isso no primeiro dia, ninguém ia querer ficar no curso, agora eu estou botando, vocês já aprenderam um bocado de sinais, mas eu preciso fechar. O chefe descansa e eu posso. E foi isso, o surdo chegou, o chefe chegava às seis, o surdo chegou às oito, o Sérgio, quando dá dez horas, o chefe sentava para tomar o cafezinho, descansar, mas ele chegava às seis para acompanhar quem chegava. O chefe pode sentar, o surdo sentou-se para tomar o cafezinho com ele. Quer dizer, ele não compreende a hierarquia da função, hierarquia, regras de hierarquias. Eu estava dando aula de transporte, quando eu fiz o sinal de foguete e coloquei o sinal de céu, a surda lá do outro lado, vai Jesus, Jesus encontra lá no céu, porque a surda com dezesseis anos perguntou para mim, no oitavo ano do ensino médio, do ensino fundamental. Então, ele não tem noção nenhuma da questão da espiritualidade, da energia, da cosmicidade, da questão física, energia, nada. Um menino com quinze anos de idade, disse só tem vida depois que nasce, dentro do feto não tem vida. Ele não tem noção, então, quando eu disse a vocês que vocês iriam preparar projetos para trabalhar na saúde, é por isso. Porque ele não tem noção de que dentro da barriga tem vida. Tem uma outra de que estava no segundo ano do ensino médio, não sabia que a criança ficava dentro de uma bolsa, pensava que era misturado com as tripas, botou os intestinos e lá dentro misturado. Ela não tinha noção. Ah, mas todo mundo sabe onde é que está a informação. Em vídeo ou em sinais. Porque tem que ter sinal. Senão, ele não entende. Tem que ter esse reforço. Só olhar, muitas vezes, não sabe de que se trata. Dá a pessoa olhar para uma célula sem saber o que é? É muito complicado. dentro do coração está a noiva, a namorada, a esposa. Não conhece o órgão. O órgão em si para que serve funções e tudo. Essa questão, se não me der a questão da prova, vou falar com o diretor. Isso foi a resposta de um surdo para um intérprete que ela passou para mim. Segue as águas, o surdo é normal. O outro surdo, mesmo com filho, há mais de cinco anos, era namorada. Por quê? porque não tinha o documento. Então, na hora de vocês prepararem o cadastro, vocês precisam saber. Tem sinal, tem surdo que faz documento assim. Mas eu aprendi dessa forma, como batendo o carimbo no cartório, batendo pum. Surdo diz que é direito, é direito. Que direito? Pede para ele explicar qual é o direito dele? Não sabe. Ele pede intérprete na escola, ele pede intérprete no hospital, ele pede intérprete na polícia. Pronto. Ele não pede que vocês, que nós, funcionários de saúde, aprendamos vidas. Ele pede intérprete. Para quê? Para garantir o emprego dos amigos dele. Ele está reproduzindo o que dizem para ele. Não surdo tem autonomia, não. Surdo é manipulado pelos intérprete. Surdo, profundo, bilateral, dois. Ele é manipulado pelos intérprete e faz o que o intérprete disser. Não, vá, vá, vá. É livre, você é responsável. Jói, vai e diz. Vai, diz o que disseram, treinaram ele para falar. O reinado na UPA de Afogados. Aqui foi uma situação bem... rei é um surdo e é chamado de rei. Tinha a namorada e aí a mãe foi para um quarto de trás e botou ele na casa da frente. O que não tinha três quartos. Aí ele encontra outra surda embaixo do viaduto com um filho de dois anos e leva para dentro de casa e vão ficar as duas. Uma de 15 e outra de vinte e poucos. e ele era ativo com as duas. Depois encontrou um amigo na rua também, problema com a família, levou para dentro de casa. Aí um dia ele foi e encontrou esse amigo com a de 15 tendo relação. Aí foi se suicidar. Aí foi para Boa Viagem, na beira da praia, na avenida, Boa Viagem, se jogou na frente de um carro. Aí cheio de acoriações, acoriações, papapipapá, vai para casa. a menina saiu e tudo mais. Passa um tempo, um mês, um mês e meio depois, chega essa menina procurando ele no trabalho dele. Machucada, machucada, cansada, chorando, pedir desculpa. Aí ele foi, pegou a menina, levou para outra que foi gozação para todo mundo lá. O que estava acontecendo? O surdo tinha relação com ela? Só queria ter relação com a Nau. e com isso ela tinha úlceras, não, fissuras anais, o termo foi esse, o termo foi esse, fissuras anais, por conta de ato sexual anal. e na UPA para tratar foi deboche, a mãe contando para mim, professor, fiquei com tanta vergonha porque eu fui acompanhando ele. Era gozação porque era surda, uma surdinha, aí botava para quebrar em cima da surda. Falta de respeito por completo, quem ia reclamar? por isso que está aí a UPA afogada. BK, eu já falei a vocês, eu acho que não sei se eu falei porque o surdo perguntou para mim como é que, foi assim, ele foi para o médico, urologista, para fazer exame para octologia. Ele se arrumou todinho direitinho porque ele sabia que levar, ó, aqui, antes, ó, aqui é o dedo, né, e levar a dedada. se arrumou, tomou banho, ajeitou, concueta, ponto, foi-se embora arrumadinho, limpinho. Quando chega lá, o médico pega, pede um papel para fazer exame. Aí dá para ele, ele achou estranho, como? Como? Papel, papel do médico, papel do médico é o exame. Aí foi para o laboratório, fez o exame de sangue, tantos dias depois, chega, pega lá o papel e leva para o médico, novamente se arrumou achando que ia levar, não teve, foi o que o médico fez, olhou, pode ir, pode ir, depois você volta. Ninguém explicou nada para ele, ele foi sozinho, aí ele veio para mim, é vai e volta, o sinal, pronto, vai e volta, vai e volta, esse voltar é para aqui, quando volta, vai e volta, vai, vai andar e volta para dentro de casa, pronto. Quando você volte aqui, é para esse lugar aqui, quando é assim, eu volto para esse lugar, então, você vai dizer para o médico, o sudo vai fazer um exame, vai no banheiro, o que for, vai e volte, para voltar para aqui, para ficar andando no corredor. Então, simplesmente, ele perguntou, como médico vê o sangue? como é que o médico consegue ver, através de um exame de sangue, a situação da próstata? Simplesmente, ele não tem noção de quê? De hormônio, composição sanguínea, não tem noção de absolutamente nada, e nem ninguém diz, como é que vai dizer? como é que vai dizer os hormônios que estão nos exames de sangue, de alteração da próstata? Então, outra situação, a dor de cabeça, toma cumprimento, não quer saber a razão da dor, está com dor, remédio. Dor de varizes, a avó estava deitada com as pernas lá, inchada, doendo, eu cheguei exatamente na hora. Ô, professor, estou aqui, desculpe não se levantar, porque minhas pernas estão doendo muito, estou com as varizes quase estourando, aí veio a menina surda, vovó, preguiça, 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 gente, é dor, ela não tem ideia do que está acontecendo. A outra caiu, levou, tropeçou no pé, arranhou o braço, arranhou o queixinho aqui, e hoje é, vou para o médico. Não tinha nada, vou para o médico. Esse garoto, tinha 22 anos, 22, e passou a noite 24 horas de emergência no Getúlio Vargas, aqui em Recife, perto da Vintacaxangá, porque ele tem alergia a alimentos embutidos, tipo salsicha, linguiça, essas coisas. E ele tinha comido de noite, e aí foi para o hospital cheio de placas, com falta de ar, passou a noite, soro e tudo mais. E seguinte, 10 horas da manhã, a mãe liga para mim e eu vou para lá na casa dele. Foi o que aconteceu. Não, porque ele passou a noite, agora está dizendo que já está bom, que vai comer de novo. Quando eu fui perguntar a ele, por quê? Não, já estou bom, comer de novo. O menino tinha placas ainda no peito, mas já estava bom. Ele não tem noção de que ele não pode comer aquilo nunca mais. Ele não tem noção de alergia, não tem noção do corpo, de intolerância alimentar, ou alergia a alguma composição. Não tem. E ainda disse, que vai comer de novo, que é delícia. teve um surdo, esse aí é militante, aí é safadeza do surdo, lá do INIS, no auditório com mais de 300 pessoas, disse que a vacina de Rubéola foi o que Hitler fez para os judeus, para dizimar o povo surdo, dizendo para os surdos para não tomarem, dizendo para as surdas para não tomarem, e dizendo que não era para ninguém tomar. Porque ser surdo, é o direito dele ser surdo. Para não acabar com o povo que estão querendo acabar. Gente, Rubéola, gente. Então, tem surdo, tem surdo que faz planejamento genético só para ter filho com surdez. Eles festejam quando o filho é surdo. Tem gente que faz isso. Quem faz implante coclear vai morrer. Teve intérprete que fez, as meninas estavam participando do trabalho da gente, disseram para ela. Não faça implante coclear que você vai morrer. Fica aleijado e outras coisas mais. Que AIDS é doença de ouvinte. Ou então, que doenças venérias do tipo gonorréia, cancro mole, cancro duro, tudo mais, é doença de ouvinte. Porque o estado de Pernambuco, com a Secretaria de Educação e Saúde, fizeram uma folha de ofício com oito fotografias de um lado e do outro. Genitália masculina, genitália feminina e com a demonstração. E aí, colocando o nome de cada um e mostrando lá as lesões de herpes, as lesões de secreção e tudo mais. E mostrou, para mostrar para as pessoas, para os jovens, que foi na mão dos surdos. E eles disseram que isso aí era doença. Porque lá estava dizendo, quem é que ficou doente aqui? É ouvinte, se é doença de ouvinte. Não é doença de surdo. Então, é esse o pensamento que o surdo tem. Surdo profundo bilateral. O outro passou 15 dias de internado com lesão de úlcera gástrica. Acabou, acabou. Foi lá, um dia de sábado, passar o dia com a gente no curso, ficou bom. O almoço dele, duas coxinhas e um refrigerante preto, que você já sabe o nome venenoso. Você vai morrer, morrer, interno, se dá de enterrar, para baixo, assim. Aqui é botar ar-condicionado, aqueles de caixa. Para baixo, é enterrar. Lamentavelmente. O outro, foi ser internado, aí já foi complicado, chegou no hospital com de urgência e ele tinha glicose alta e não conseguiu, não fizeram o exame antes para descobrir, com duas horas ele deu a óbito. Já é mulher grávida, bebe vida, bebe vida só, depois que nasce, já falei, vento, natureza, ar-l. Sinal de ar. O que é que sai do pulmão? ar, pronto. Isso é o ar. A-R-O-A. É isso. Esse é o sinal de ar. Esses 18 anos foram interessantes. O menino tinha 15, 14 para 15 anos e estava transando com a menina dentro do banheiro da escola. E aí, foi uma confusão, pai, reclama, somos pais, isso, aquilo, outro. E aí, o garoto, não, você só pode ter relação com 18. Só que o senhor 18, só que o 18, só que o 18, a menina não pode pegar a menina menor. Com a tua idade, 18, venha. Orientado? Não. Não teve a educação suficiente. E assim, estamos acabando. Mais uma. Não sabia que o feto ficava no abuso, já falei, não sabia que gêmeos podiam ser univitalinos ou bivitalinos, não conhece a anatomia, a fisiologia do corpo, que são pulmões, são ovos, rins, intestino. Eu disse que tinha 20 metros de intestino, ele não tinha ideia do que era 20 metros, eu peguei uma mangueira daquele de casa, que tem 28, é aqui, aí junta isso aqui, junta tudinho, junta tudinho, tudo dentro da barriga. Como? Não tem noção, nenhum. Saque, conservante, provoca câncer, pior de tudo, tem um curso Letras Libras, da Universidade Federal da Santa Catarina, que o vídeo, para orientar lá, contando a história, a mulher está dormindo, entra a mosca, passa para o estômago e vai para o coração. a mosca entra, vai para o coração, então, ela põe o coração aqui, ela entra. Quer dizer, o próprio material de educação utilizado para o surdo no curso superior é uma asneira dessa. E eu tenho, esse link aí é o do vídeo. Eu não vou mostrar agora, não. Outro, conceito de sexualidade. Perguntei ao menino, tinha o curso Letras Libras, que não faz formação de praticamente nada, é só para ter diploma, para confirmar as pessoas para entrarem nos concursos de faculdade. Muitos cursos não têm qualidade, tanto é que até hoje, desde 2006, foi feito esse curso Letras Libras. Já são o quê? 15 anos. Nunca teve avaliação do MEC para saber a conclusão dos cursos. Os egressos, tem de medicina, de odonto, de advocacia, direito, tem tudo. Mas, Letras Libras, ninguém faz avaliação. Por favor, é uma vergonha. E aí, eu perguntei ao professor, que tinha o curso de pedagogia, surdo e de Letras Libras, o que era sexualidade. E aí, ele botou, ó, transar com todo mundo. Isso aqui é transar, tá, gente? Tem vários sinais para transar, isso aqui é um deles. Ó, fazer isso. Isso aqui é virgem. Então, você vai fazer uma consulta médica com a criança, mais adolescente, o que for. Você é virgem, pronto, isso aqui é virgem. É, sinalzinho aqui, ó, girando. Já fazer isso, eu não tenho mais virgindade. No caso, quando a gente faz isso aqui, tá lascado, pra surdo, é esse aqui, ó, tá lascado. Não pode usar isso não, porque justamente envolve a questão da sexualidade. E, pra concluir, pra concluir mesmo, aí eu trouxe agora a pergunta da menina, interessante, tá aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar o receituário com o quadro descritivo? O receituário em si. Isso pros profissionais. Não sei se eu dar, seria pra hoje ou pra próxima quarta-feira, porque aqui é muito detalhe, muito detalhe. Que horas já são? Nove e vinte. é, então, este aqui, que bom, vai ficar nesse, todo mundo vai ter que vir pra aula quarta-feira, terça-feira, ninguém vai desistir do curso. Eu vou falar exatamente, e você que me perguntou como é que faria pra meia hora antes, tinha aqui, mulher com o primeiro cápsula, amanhã, acordar com o primeiro do um, almoço, que horas? De duas em duas horas, dia sim, dia não, começou quando? Tomar três vezes ao dia? Deixa eu fazer aqui, colher com a comida, deixa eu ver, meia hora antes. Ah, já tem material, meia hora. Oxe, já tem meia hora antes, já tá aqui, já tinha feito, eu não disse que já tinha feito? Meia hora antes das refeições. Tá aqui, ó. Pronto, já? Então, vai ser nosso material, deixa eu interromper, vamos ver como é que foi, hoje vocês estão bem cansadinhos, mas eu espero que tenham tido noção mínima do quanto é importante a função de vocês, enquanto profissionais de saúde, pra definirem a vida, o futuro das crianças surdas. desde a orientação dos pais pra aprenderem Libras, ensinar Libras pras crianças, que não é língua de macaco, não é língua de doido, não é língua de... É como dizem, não. É uma comunicação sinalizada. Apontar. Apontar não é feio, apontar é língua, apontar é você, apontar sou eu, o outro, o outro, o outro, o da direita, o da esquerda, o da direita, não apontar. É língua. Não sei como é que vocês se sentiram hoje, estão saindo aqui hoje cheio de dúvidas. Percebam que eu trouxe exatamente essa situação de horário antes, horário depois, eu vou traçar ali bem devagarinho. Se tiverem mais alguma dúvida, passem pra mim, pra gente acrescentar em outro slide, fazer. Não aguardo as considerações de hoje. Alguém levantou a mão, professor. Quem levantou a mão? Aqui. Fala, Alisângela Linde. Obrigada, duas vezes. Obrigada, professor. Foi muito bacana, excelente conteúdo. Hoje, mais um outro assunto, hoje eu vi um anúncio, era uma oferta, né, de emprego pro professor de enfermeiro, eu não sou enfermeira, mas era uma oferta pro enfermeiro da aula no curso técnico de enfermagem, mas com conhecimento em libras. Eu fiz até um print da tela, que eu queria encaminhar. Achei muito importante, muito interessante, o crédito é da Universidade de São Camilo, que é super humanizada, né, e achei muito interessante, estou compartilhando aí com os colegas. Manda pra mim, manda pra mim, porque eu tenho um projeto junto com, eu até agora não falei com vocês, só no primeiro slide, eu tenho um projeto junto com o deputado estadual aqui, o Anderson, ele trabalha com pessoas com deficiência, tem muita sensibilidade com isso, e eu pedi pra ele que a gente montasse uma definição, um PL, né, um projeto de lei, para todos os cursos técnicos, principalmente, de enfermagem, raio-x, cirurgia, aquele instrumentador e todos os outros, instrumentação cirúrgica e atendente de consultório dentário, todos estivessem na grade disciplina de Libras, e não 30 horas, 40 horas, como tem as faculdades aí, vergonhosamente, mas sim 300, 350 horas de curso com 2, 3 anos estudando Libras com profundidade. Manda pra mim, porque eu vou dar esse reforço pra ele. Em vice, sim, obrigada, professora Tênia. Obrigada. E aí, gente, mais alguma informação? Alguém surpreso com as coisas que eu disse? Lembre-se que eu já tinha falado isso várias vezes, e hoje eu sistematizei pra poder não ter mais que voltar, como eu já disse, pronto, não volta mais pra poder a gente tocar pra frente. É muito importante a gente discutir sobre esses aspectos, assim, até no âmbito político, porque só Libras não há inclusão, a gente precisa analisar todo o aspecto da situação. Então, é muito importante a gente estar discutindo isso, principalmente na área de saúde, é muito pertinente. É, você está trazendo exatamente isso, porque só Libras não resolve. Eu abro a boca e digo, só Libras não resolve pro surdo. E botar o intérprete na frente pro surdo também não, porque nem garante que o surdo está entendendo tudo aquilo. Você, como profissional de saúde, você tem que saber como adaptar, como ajustar, como arrumar, como melhor fazer a compreensão, preparar o álbum de imagem, detalhadamente. Você que vai trabalhar com a parte interna, principalmente, não é externa, é interna, então você vai ter que mostrar o que é que está ligado ao rim, o que é que está ligado à bexiga, o que é que está ligado ao fígado, o que é que está ligado ao pâncreas, por que razão isso faz mal, por que razão isso prejudica, o que é que acontece com o organismo, o que é que acontece com o coração quando a pessoa é gorda demais, o que é que acontece com o coração quando a pessoa não se alimenta como precisa dos nutrientes necessários, e assim, vai, 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 tem que ser mostrado com imagem, tem que ser mostrado com detalhadamente, descrição visual sinalizada, aplicada, seria interessante que a inclusão de livros começasse na escola como uma matéria, está na lei, mas acontece que nós temos um sistema político no Brasil que é uma vergonha manipulada para os interesses desses políticos, você sabe o que é o governo federal baixar uma lei, foi a lei 10.436, em 2002, em 2005, foi o decreto 56, regulamentando essa lei, já tinha um bocado de sacanagem no decreto, inclusive manipulando quando colocaram o exame ProLibras, uma sacanagem do MEC, mas o decreto em si era muito bom, é muito bom, acontece que na legislação brasileira é assim, o decreto federal faz uma lei, libera o decreto, o governo federal faz uma lei, libera o decreto, se o Estado não regulamentar aquele decreto, ele não tem obrigação nenhuma de cumprir aquela lei. Então, a lei de Libras que está lá dizendo que é para ser professor bilingue, nem Secretaria de Saúde, nem Secretaria de Educação, ninguém tem obrigação de fazer nada, porque não está regulamentado no Estado. E eu fiz a santa besteira de botar a Secretaria de Saúde do Ministério Público, também a Secretaria, sabe a resposta do promotor, eles não têm obrigação, se eles quiserem, eles fazem, que não foi regulamentado. Então, foi uma colocação, eu conversando com o professor, com o deputado, mais uma vez, envolvido nessa área, ele me chamou para a gente articular, aí ele chegou para mim e disse, Luiz, vamos lá, o que é que precisa mais? Eu disse, regulamentar. Regulamentar o decreto 5626 em todos os Estados da Federação, enquanto isso não acontecer, Libras não tem obrigação para ninguém, é um engodo, é uma mentira, o nosso sistema político envergonha por isso, porque ninguém tem obrigação, cada Estado tem que fazer a sua regulamentação, ou seja, você bate palmas, eita, vamos ter, ilusão, gente, ilusão do povo brasileiro, que o Estado não tem obrigação nenhuma, se não regulamentar o que a União colocou. Aí a população se ilude, cai na besteira de bater palmas, e fica nas parrelas passando miséria, e é o que está acontecendo com a gente, porque não tem regulamentação. A mesma coisa com a lei Estatuto do Idoso, a 13.146, a lei brasileira de inclusão, se não regulamentar, não existe obrigação nenhuma. Eu descobri isso, foi uma maldade, mas, vamos ver o que a gente faz. Provoquem os Estados de vocês, os municípios de vocês, se não ocorrer regulamentação. Ninguém tem obrigação de ensinar Libras em canto. E o pior de tudo, eu fui para o MEC reclamar, gente, eu já mexi demais, eu fui para o MEC reclamar, eu fui para o MEC fazer reclamação por conta disso, eu fui no Ministério Público Federal, denunciei todas as universidades federais do país, e várias ações, todas arquivadas, arquivadas. Por quê? Porque não existe regulamentação do MEC para dizer carga horária mínima de Libras. Então, cada faculdade faz o que quer, 30 horas, 40 horas, ensina o que quer, e aí o que estão ensinando, o bom para mim disso aí, é que eu recebi as cópias das ementas das faculdades, várias faculdades, vida de surdo, cultura surda, identidade surda, história da surdez, história da Libras, identidade surda, código de ética do intérprete na disciplina de Libras com 30 horas, com 45 horas, ou seja, desvio completo de conteúdo, é assim que estão fazendo nas faculdades, e quem está ensinando isso, essa desgraça de formação, os ex-intérpretes que agora são professores de Libras, que muitos são do curso Letra Libras oriundos e que manipulados pelo Letra Libras, para não ensinar, porque eles não querem a inclusão desse certo. Eles querem criar o mundo surdo, o povo surdo, o gueto surdo, só como um dia um deles, députo e surdo, porque é reserva de mercado, gente, é poder e reserva de mercado. Eu tenho um vídeo aí que eu denunciei isso aí, tem vários vídeos meus reclamando disso, bem, abraços, obrigado de coração por vocês estarem juntos, aí quando me perguntam, você tem alguém que segue? Quem são os seus seguidores? Centenas de profissionais da saúde que estão começando a despertar para a gente começar a mudar a vida dessas crianças. então, estamos juntos. Boa noite e até a próxima terça-feira. Boa noite. Tchau. Terça-feira a gente se encontra. Tchau. Tchau.